Receitinha de hoje é de um arroz cremoso de camarão, conhecido também como camarão internacional, que é delícia demais, né gente? Então vamos lá, começando aí dourando o alho na manteiga, depois que estiver bem douradinho, a gente vai acrescentar 400 gramas de camarão. Refogou o camarão, já começa aí colocando os ingredientes. Acrescenta aí duas caixinhas de creme de leite, duas colheradas bem generosas de requeijão cremoso. Então mistura bem e vamos colocar o restante aí, dois ingredientes. Vou colocar também presunto, a quantidade é a gosto, tá gente? Ervilha e mussarela ralada. Mistura bastante isso daí. E aí quando tiver dando uma puxadinha já no queijo, ó, vocês vão ver aí com a colher quando eu levantar, o queijinho, né, já dá uma puxada. Você acrescenta o arroz já cozido. Eu acrescentei duas xícaras e meia, quase três de arroz, tá? Essa quantidade que eu tô fazendo é pra duas pessoas. E aí vamos colocar isso tudo num pirex. Regar ele com muita mussarela, porque a gente ama queijo aqui, gente. Então a gente coloca aí bastante queijo, né? Então vamos lá. Colocar mais mussarela aí por cima. Olha que delícia, gente. Fica bom demais. E vamos levar no forno pra gratinar. E olha isso, que maravilha. Só façam, gente. Ficou delícia demais. Ficou delícia demais.